Senhor Vigairo Senhor Vigairo, quero que pare este casamento Porque esta moça não vai na vida ter felicidade Olha em teu rosto, vê que teus olhos estão chorando E o teu coração reclamando, vai casar contra a sua vontade Senhor Vigairo, o seu desejo é casar-se comigo Por eu ser pobre, seus ricos pais não quis nossa união É injustiça Ela não pode casar-se assim Senhor Vigairo, ela gosta é de mim Já entregou-me o teu coração Sem este amor Minha vida será um tormento Pare logo este casamento É o meu coração quem reclama Senhor Vigairo Olha a noiva que está sorrindo E os seus lábios estão se abrindo Pra dizer que muito me ama Sem este amor Sem este amor Minha vida será um tormento Pare logo este casamento É o meu coração quem reclama Senhor Vigairo Senhor Vigairo Olha a noiva que está sorrindo E os seus lábios estão se abrindo Pra dizer que muito me ama